Prende bola, George Wagner chama a falta, o Bubeu verdeu, o Cristian roubadori, lá vai Cristian feita a fim, lá vai no time do Corinthians, Cristian paga até bater, roubou a batalha! GOOOOOOOL! 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 雷sa weekend! O Corinthians é o time da virada, o Corinthians é o time dos momentos, piraios e decidi-vos O Corinthians é assim! O Corinthians tá ganhando! E a todos nós se nos emociona É o Corinthians Que tem essa história De decisão em cima da hora Este é o Corinthians Eu estou Arrepiado Com você Corinthians Christian Corinthians 2 E a quinta árbitro É o Paulo O Corinthians Me emocionou Banderlei Quartarano O Corinthians vai sair